Olá, bem-vindos ao cahier de exercícios, módulo A1.1, unidade 1, leção 2, é a segunda lição dessa unidade. Então você está pronto para começar? Você vai precisar de concentração, ok? Mas já podemos começar logo! Exercício número 3, página 2, instrução. Instrução é fácil, hein? Barrer o intruso. Você vai tirar o intruso, aquele que não tem nada a ver com os dois outros. É só isso, arriscar ele, você faz o que você quiser com ele, você tira da lista. Vamos lá? C'est parti! Vídeo na pausa, faça o exercício. Correxion, après. Voilà, correction do número 3, de l'exercice número 3, então barrer o intruso. Então, A. Ski, tennis, música. Qual que não tem nada a ver com os dois outros. Musique, d'accord? Que não é um esporte. Facil, hein? B. Cinéma, danse, série, televisão. Danse, d'accord? Série, televisão, cinéma, c'est a mesma família. C. Téâtre, danse, cinéma. Cinéma, d'accord? D. Electro, opéra et pop. Facil, c'est opéra. E. Téâtre, opéra, musique. C'est théâtre. Bom, a última, tá? Mais ou menos. Mais, ok. C'est bom? Ok? C'est bom? Merci beaucoup pour l'attention. Obrigado pela atenção. Merci beaucoup. Salut! Sous-titrage depending. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Abertura